Hoje alguém falou o teu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode e tudo vê Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia em teu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho Estás sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode e tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Sei que os sonhos se perderam no caminho Sei que os sonhos se perderam no caminho Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL